Povo nos compreende, mas é o novo geração que sataná Povo nos compreende, mas é o novo geração que sataná Nova revolução, batu do minha nação Com esperança na coração, mantém que representa o nosso tradição De qualquer maneira, arrasta tudo, usa moda, cheio na roubeira O amor das vidas, sou canseiro e cano, brincadeira Onde que te ouça passa, sabe? Parei pra todo lado, tá fazendo corno, moda, porno Mas se desculpe, é ser dogado, rapaz, e tu cansado de ser casado Com cabeça, sou pisado, através de lenga, lenga Vamos, seu peixinguinho, cá quer sair de gananga Boa cabrona, rei indizona, que grigodona Entra no jogo de putaria, se mamora dona Bota a corona, também correndo em si Mexeu com duras, a libade funa Naquem nos cultura, se quiser margura Pegamos lata, pá, não pode sentir que é doçura Povo nos compreende Este novo geração que sataná Presta atenção, palumica, tô cabo Na polo mão, número um, na Roma nação Nha respeito, é número um, banha nação, mais amor que som Cujero tem que partir, ando e não levanta a mão Vou com o grupo, se abriga a ordem, faze som Tá cantando a moda, um grupo de balão Nos pode a liberdade, moda novidade Trata a paz, moda a saudade Dinheiro pra tudo que tá falando, só verdade Mas real, filho de brava, P.A.I.C.V Ideia na cabeça, está ligado Moda fio, de quintal, mais soldado Boas moda, il do lobo, sempre fumado Cafamado, cu ideia nobo Hoje é nosso passado, cabelo conco Cardi, tete, tete, frabo Pra mordi, já está pronto Flames, ó Povo nos compreende Este novo geração que sataná Na coração, na dom, vinha som Se vira as confronto Cata as quezinha das ilhas E de quezinha, reparega se está boa Santana, carnaval, unidos, cocorroa Fraste, teguirua, cama É bravo que está manda Eu tenho que pensar Na verdade Um dia Não dá tiga a loja Iê, iê, iê De quezinha das ilhas Que é um corpinho de viola Mas já começa a te imaginar Bem flancos em os crentes E nem vontade de saber Bem flancos em os crentes E nem vontade de saber Nós deixamos na paz, rapaz, sinta quieto Se tem uma maneira, nunca pode fazer o treto Gente exata fala, com tudo que já frase Mais cacrecala, entra dentro sala Pequena sai jovem, rapaz tem nem raiva DJ subiu o volume Depois abre janela, com policia e fumo Morena a todo lado, de cara só bonita Cadeira mamelita Se data apanha moco, o rapaz tudo louco O monte está fala pouco Depois em catabriga soco soco Com pistola, com pistola Tudo lado que me vira, me saco contra com criola Que tá joga bola Mas a mim tem couro Cozê que nos quer 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 Antes de eu ter que chegar, outro dia para o meu, para o meu show Vamos voltar a sonhar, o anjo nasceu, gosto de te lembrar de seu Canto um falso bom, que um dia eu vou te ser de meu Vou responder, de que ele nunca cata o que eu disse Gosto em mim que gostar mesmo, passa na boa vida Passamos para o Flam Coz é quem nos crê Coz é quem nos crê Coz é quem nos crê Nos bem Sempre para o Cabo Verde Nos bem Fram, Coz é quem nos crê Big Dream está na prédio, café e o Tarrachabo Ora, que você está concentrado, nesse do preto Vamos dizer que branco, o saco é verde Um mula com costa na parede É só água que está para, lume quente, doente Mas nós é muito inteligente, sem doença Não vem fazer, nós diferença Mão na brasa, com bom cabeça Que o homem nunca tem nem graça Costumado na mata cabra Tá anda com o cara abaixo Com faca molado, pronto, faca barato Mundo caso, mal macaco Não tá pegado devagar, mas aquele é personal Mó da morte de Cabral Jesus na Natal, lembrança de Quintal Jesus bem Fram O que você acredita? 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 O que você acha? O que você acredita? 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 O que você acha? O que você acredita? 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 O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acredita? 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 Hoje? O que você acredita? O que você acredita? O que você acha? O que você acredita? O que você acredita? O que você acredita? O que você acredita? O que você acha? O que você acredita? O que você acredita? O que você acha? O que você acredita? O que você acredita? O que você acredita? O que você acha? O que você acredita? O que você acredita? O que você acredita? O que você acha? 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 O que você acha?